O que acontece com uma ideia de João? É que todo mundo conhece a compreensão de gravação de panela aqui. Esse Fá que é... Todo mundo toca aqui em Fá. A gente quer que João fale. Na hora que ele toca em Ré, que é mais grave do que Fá, ele escolhe um outro tipo de dissonância para usar. Ele usa isso aqui. Tem um acorde com cesta. Então ele... O que é que você altera aqui? A maneira dele... A maneira dele produzir a música você nota bem diferente. Os acordes que ele escolhe para colocar na música. São as inversões dos acordes que eu libero. Então, o que é que altera nisso aqui? Altera a estética da música. O Schoenberg explica o seguinte. As notas que você mais percebe no acorde são as notas das extremas. O mais grave e o mais agudo. As notas mais perceptíveis. Mas a questão é que a mudança principal desse acorde é no meio do acorde e não nas extremas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter consciência do que é que está acontecendo com o acorde e fazer acentuação. Que é o caso de João. Ele... Sem João o som é esse. Com João o som é esse. Aí você questiona. Sim, mas então você precisa ter um volume de som para cada dedo. Né? Porque se eu tenho... Para eu ter o poder de aumentar o volume de som de um dedo individualmente eu preciso ter um volume de dedo. Né? Então o que é que acontece? Aí entra a coisa da técnica do instrumento. Você tem que fazer exercícios apropriados para você desenvolver volume de som independente para os dedos da mão direita e com isso você dá o tratamento adequado aos acorde. Né? 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 Né?